Hoje aqui no canal Manto Juventino, você vai conhecer a história de uma das fabricantes de material esportivo mais tradicionais do Brasil, a Finta. A história da Finta começa em 1953, quando Milton Consani e sua mãe Elsa Santi Consani fundam a empresa Consani e Consani. Uma confecção de malharia e artigos esportivos, com sede no bairro do Brás, na rua João Boêmer, aqui em São Paulo, região conhecida até hoje por abrigar muitas oficinas de costura. A empresa nasce de uma experiência anterior, em que a Elsa fez sociedade com o vizinho para fabricar bolas e chuteiras, e logo migrou para os uniformes esportivos. Desde o seu início, a empresa atuou fabricando e comercializando uniformes, fardamentos, camisas, calções e meiões para a prática esportiva. Os principais clientes da empresa eram equipes amadoras e colégios, de modo que podemos dizer que era uma empresa pequena. Mas a operação se expandiu nos anos 70, quando o universo dos materiais esportivos entrou numa onda mais profissional e mais mercantilista. Foi quando gigantes como a Alpargatas, dona da marca Topper, e a Adidas entraram no ramo, antes dominado apenas pelas antigas malharias, como a Atleta, e passaram então a assinar contratos, transformando o fornecimento dos uniformes esportivos dos clubes em verdadeiros patrocínios. Além disso, também houve uma revolução no design e nos materiais, já que o acrílico, o tecido de poliéster, de poliamida, passou a substituir o velho clássico algodão. E para dar conta dessa demanda, a Adidas, que se tornou fornecedora de muitos clubes, incluindo o Juventus, ela precisava terceirizar a sua produção, precisava de novas fábricas para fazer os seus produtos. Foi aí que a Consani e Consani entrou em cena, e ela obteve uma licença da Adidas para fabricar os produtos da multinacional alemã, das três listras. Mas lá na metade dos anos 80, a crise econômica fez com que a Adidas e a Thorper tirassem o pé do acelerador, diminuíssem a quantidade de times patrocinados. Foi aí que a Consani entendeu que era hora de entrar no mercado, e com o know-how adquirido, ela entrou com uma marca própria, lançando a Premier, em 1986, cujo símbolo era uma coroa de louros. Foi com essa marca, a Premier, que a empresa se lançou no mercado como fornecedora, assumindo inicialmente o contrato da portuguesa de esportos. Nessa época, outras empresas nacionais, que também apenas fabricavam usando a etiqueta de outras marcas grandes, entraram em cena, como a De Lerba e a Pénalti. O Juventus também teve uniformes produzidos pela Premier, utilizados em esportes amadores do clube, já que o futebol profissional do Juventus ainda permaneceu com a Adidas até 1990. E na nossa coleção, o manto juventino, não poderiam faltar também peças feitas pela Premier para o Juventus. É o caso dessa camisa de basquete dos anos 80, olha só que legal, ela tinha as três listras laterais, numeração também inspirada, emulando as camisas da Adidas, no padrão da época que a gente esperava. E aqui tem a etiqueta, então, da marca Premier, aqui na gola, olha só que maravilha, uma camisa realmente autêntica, original, direto dos anos 80. O futebol feminino do Juventus, na época, uma potência, referência na modalidade, também utilizou o Premier, como vemos nessa icônica foto da Marcinha, no Morumbi lotado. O nome Premier, no entanto, durou muito pouco tempo, pois a empresa não conseguiu o registro dessa marca. Assim, em 87, decidiram mudar para a Finta. E reparem que o Raminha de Loures permaneceu dentro da logomarca, agora no círculo. A Finta nasceu grande, assumindo o fornecimento para diversos clubes. Nessa época, também já era sócio da empresa Jorge Fusco Rodrigues. E ele, em entrevista ao site Verminosos por Futebol, do nosso amigo jornalista Rafael Azevedo, contou um pouco da experiência da Finta nessa época em que ela assumiu e entrou de cabeça no mercado. Quando as grandes marcas deixaram os principais clubes, ocupamos esse espaço. Primeiro com o Vasco, em 89, que acabou sendo campeão brasileiro. Em seguida, a topra saiu do Corinthians. Então, acertamos com o presidente Vicente Matheus e o time foi campeão brasileiro em 1990. Em 1991, começamos com o Cruzeiro. Esse também foi um time que conquistou muitos títulos. E assim, a marca se expandiu pelo Brasil, fornecendo muitos clubes. Santa Cruz, Sport, Náutico, Paysandu, Remo, Ceará. Chegando algumas camisas icônicas. A gente pode citar várias delas, mas algumas eu acho que são uns legais aqui. Inclusive, porque estão na minha mão, então a gente pode falar e mostrar pra vocês. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Finta marcou época no Corinthians, na sua passagem pelo Corinthians. E não só as camisas do Corinthians eram interessantes, como também alguns materiais feitos personalizados pelo goleiro Ronaldo. Só tinha luvas que o goleiro Ronaldo usava, que eram feitas pela Finta. E também tinha outras coisas legais, que eram as camisas que ele usava, que eram também personalizadas pelo estilo do goleiro Ronaldo. Essa aqui é uma das camisas que tem aqui no nosso acervo, que são materiais não juventes que nós temos aqui. E essa outra aqui, que é uma peça sensacional, que é a camisa do Novo Horizontino com o Tigre. É uma camisa realmente muito, muito legal. Camisa muito legal. Vamos seguir. Nessa época, a Finta abriu uma loja de fábrica, no Largo São José do Maranhão, no bairro do Tatuapé, onde o visitante que entrasse era recepcionado com uma enorme vitrine em que estavam expostas as camisas dos principais clubes por ela patrocinados. No áudio do sucesso, mais de 150 funcionários em três fábricas trabalhavam a todo vapor para a Finta, incluindo a Kayalamb, outra fabricante de materiais esportivos que também era responsável por parte da produção da Finta. Mas a empresa viu a entrada de fortes concorrentes estrangeiros, que chegaram despejando dinheiro e acertando contratos milionários no futebol brasileiro. Além disso, a pirataria também deu prejuízo para a empresa. Assim, a Finta mudou de foco, passando a prestar seus serviços para clubes de menor expressão. Em 2021, Milton Consani faleceu, mas o seu legado permanece vivo. Hoje, a marca Finta Sports é explorada por nova empresa fundada pelos filhos de Milton Consani, que continua sediada no bairro do Tatuapé, agora na rua Montserrat. Além disso, a Finta foi licenciada para a Maroc, empresa de Minas Gerais, que entrou no mercado e atualmente fornece uniformes para Brusque, Tunaluso e Sampaio Corrêa, utilizando a nossa clássica marca Finta. Existe também uma operação exclusiva para o Japão, que usa a marca Finta do Brasil. E nos Juventus? A Finta esteve presente em duas passagens. A primeira, no final dos anos 90, que rendeu uma camisa muito popular na época e até hoje fácil de ser encontrada na Javari, durante as partidas do Moleque Travesso. Uma camisa bem no estilo da época, com um tecido brilhante, com as estampas emborrachadas que nós já mostramos aqui no canal com todos os detalhes. Já a segunda passagem da Finta foi entre 2006 e 2008, período que englobou a parceria do Moleque Travesso com o grupo Pão de Açúcar, trazendo o logotipo dos supermercados Compre Bem como patrocinador. Em 2007, o título da Copa Paulista foi conquistado usando essa camisa da Finta. E também foi vestindo Finta que o Juventus disputou a Série A1 pela última vez. As camisas desse período são muito facilmente encontradas na Javari também. Nós sempre vemos torcedores do Moleque Travesso usando essa camisa na Javari. E na nossa coleção também temos esses modelos Finta, além de calções, agasalhos, que você já viu aqui no canal, e meiões também da Finta fazem parte do nosso acervo. Essa então foi a história da Finta, uma marca muito querida pelo público, que atingiu seu áudio nos anos 90 e que forneceu para grandes clubes brasileiros e também para os juventus. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre a história da Finta. A gente vai de vez em quando trazer aqui a história de grandes fornecedoras, grandes marcas que também forneceram, também estiveram presentes na história do Moleque Travesso. Continue a campanha no canal Mantos Juventino. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, valeu!